As dificuldades, elas têm a capacidade de nos tirar da zona de conforto, porque no meio da dificuldade, se a gente, inclusive, ligar o modo sobrevivência, imagina, você tá andando numa selva e dá de cara com um leão, você sabe que se você correr, ele vai te pegar, e aí você pode, sei lá, subir numa árvore, talvez ele suba numa árvore também, nem sei se o leão sobe em árvore, deve subir, ou seja, você sabe que você tá com um perigo iminente de vida, teu cérebro imediatamente liga teu modo sobrevivência. Muitos caem na armadilha, em vez do cérebro entrar do cara em modo sobrevivência, ele entra em modo lamentação, em modo autopiedade. O cara entra no desespero, ele perde o controle emocional dele, ele entra em desespero, então em vez dele ativar, de usar aquela energia pra poder saltar o muro de três metros, ele fica chorando porque acha que não vai conseguir saltar um metro. Ele entra nesse modo, isso é muito comum, infelizmente, e daí as oportunidades elas são perdidas porque elas deixam de ser criadas, elas deixam de ser criadas, aquele olhar, aquela visão mais ativada, o cara deixa de ter, porque em vez dele ter sido pragmático pra fazer acontecer, pra virar o jogo, pra poder salvar a própria pele, pra poder achar uma solução, pra poder achar um caminho, não. Ele olha pra aquela situação e não se vê capaz de se livrar dela, e ele fica apegado àquela situação e fica se lamentando. Quantas pessoas viram que o Covid fechou a economia em 2020 e que aquilo ficaria por seis, sete meses, aquilo ficaria por muito tempo. Em vez dela dar uma solução que fosse completamente diferente da que ela tinha antes, ela ficou apegada àquele passado que provavelmente nunca mais vai existir, ficou apegada naquele passado, se lamentando, abraçado com aquele passado e entrando talvez até naquela discussão, não, não deve fechar, não deve abrir, deve fechar, deve ficar aberto, deve ficar... Ou seja, discussões que são pertinentes pra quem de direito, a quem tem que ficar discutindo isso, empresário não tem que ficar discutindo isso, empresário tem que pensar assim, cara, esse negócio vai ficar fechado um ano, o que eu vou fazer pra sobreviver? Ponto. Se eu concordo, se eu discordo, se deve fazer, se não deve, se deve abrir, se não deve abrir, se fulano, se o político X deve isso, se o Y... O cara entrou nessa conversa e passou um ano esperando, debatendo. Enquanto ele debateu, ele quebrou. Quando o empresário tem que debater, ele tem que dar a solução. Há três meses fechados eu quebro, então o que eu faço pra resolver? Vendo online, faço delivery, faço entrega, faço um curso, mudo meu produto, mudo diária, o que eu faço? Que foi o que você fez, né? Você passou... Foi o que nós fizemos, é. Das 400 e poucas lojas ou escolas, você passou por online. É, saímos de 67 mil alunos pra mais de 400 mil alunos, isso porque a gente simplesmente mudou a plataforma. Exatamente. Não, não, mas eu não queria, eu não escolhi isso, eu não gostaria que fosse assim, mas eu não gostaria uma coisa, o que foi é outra, não gostaria que o leão aparecesse na minha frente na selva, mas já que ele apareceu, eu vou subir naquela árvore, porque se eu olhar pra cara dele, não, não deveria, o leão tá aqui, eu não concordo, vamos para Brasília fazer uma votação, porque esse leão, vou processar o governo, porque o leão não está aqui, mas o político deveria... Cara, esquece isso, meu amigo, o leão tá aí, se tu ficar ele vai te comer, e se tu não subir naquela árvore, você não vai sobreviver. Todas as vezes que as dificuldades vieram, eu tive que dar soluções que provavelmente, se ela não tivesse vindo, eu não teria dado, e essas coisas até me confrontam. Eu vou dar um exemplo recente do Covid, e de repente a gente teve que dar uma solução, porque se você pegar qualquer empresa que fique fechada por muito tempo, ela quebra, qualquer empresa. A gente criou soluções que muito provavelmente, se não tivéssemos tido o Covid, o desafio do Covid, a gente teria tomado. E hoje que tomamos, e o resultado dessas decisões foram um crescimento muito exponencial, muito grande, que nos tornou, inclusive, melhores e maiores, com mais resultados, inclusive financeiros do que antes, eu fico me perguntando, se não tivesse tido o Covid, muito provavelmente não teria tomado esse caminho. E esse caminho foi muito positivo, e isso é meio confrontador, porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente pensa, cara, eu tava acomodado, cara. E a dificuldade, ela nos traz esse tipo de desafio. A segunda pergunta que você fez sobre se é necessário você trabalhar numa área antes de empreender nesta área, necessário não é, mas saudável é muito. Porque existem dois tipos de capitais quando você abre um negócio, o capital financeiro e o capital intelectual. O capital intelectual, você tem como? Muita gente acha que é lendo um livro, ou assistindo uma aula numa faculdade, ou num curso qualquer. É claro que um curso, ou uma faculdade, ou um livro pode ajudar, mas o conhecimento vem da prática. O know-how seria o capital intelectual? O capital intelectual vem da prática da informação que você tem. Quando você lê um livro, você recebe informação. Quando você coloca essa informação em prática, você começa a desenvolver o seu conhecimento. Mas quando você coloca em prática, de maneira sistemática, a ponto de você replicar em alguém, isso se tornou uma metodologia. E quando ela se torna uma metodologia, e a gente dá o nome nisso em negócio, de know-how, de conhecimento. O cara tem know-how naquele assunto. O que é know-how num assunto? É quando você tem um conhecimento prático, sistemático, metodológico, a ponto de você repeti-lo e replicá-lo, quantas vezes você quiser, a ponto de você poder ensinar a uma outra pessoa e ela replicar aquilo que você ensinou. Pronto, você tem um know-how sobre um determinado assunto. Você só vai ter know-how num assunto se você praticar. Eu trabalhei quatro anos num curso de inglês na área de vendas. Então, eu ganhei know-how de vendas. E vendas é aquela atividade numa empresa que você traz receita para dentro. Então, quando você vai abrir uma empresa, ou você tem muito capital financeiro, você tem que ter muito capital financeiro ou muito capital intelectual. Se você tem muito capital intelectual, você pode até ter menos capital financeiro, porque você vai acertar mais, você vai trazer mais receita. Ou então, quando você não tem conhecimento, você precisa de muito capital, porque você vai errar muito, até você aprender ao longo dos primeiros anos. O mais difícil de uma empresa ao longo desses primeiros anos, até você aprender. Aí, para você aprender enquanto trabalha na sua própria empresa, você precisa de muito capital para bancar essa sua falta de conhecimento por um tempo. Senão, você quebra. Agora, se você não tem nem dinheiro e nem conhecimento, a tendência é você quebrar. A tendência é quebrar. Não por acaso, mais de 80% das empresas quebram nos primeiros 10 anos de existência. Então, essa é a tendência. Por quê? O cara não tem nem capital de giro, nem capital e nem capital intelectual. Então, é bom. Por que é bom você poder trabalhar na área antes de você empreender? Porque você vai aprender com o dinheiro do patrão. Você não está bancando, você está trabalhando, mas não importa qual é o salário. Pode ser até um salário pequeno, não interessa. Aquele conhecimento que você está tendo, você está adquirindo sob o risco do patrão. Você não tem risco nenhum. Você trabalha, você emprega o seu tempo, ganha um salário, muito ou pouco não importa. Você está ganhando um know-how, um conhecimento que pode se transformar em know-how, que no dia que você abrir o seu negócio, aquele conhecimento é aplicado como capital intelectual e te gera resultado. Aí, obviamente, eu sempre recomendo que seja na área de vendas, porque vendas é o que traz recursos para dentro da companhia. Você falou que a dificuldade ativa o modo sobrevivência. Se você quiser olhar positivamente para a dificuldade, ela está liberando aquilo que você precisa emocionalmente e fisicamente para ter força suficiente para a nova fase. Ou seja, o modo sobrevivência é muito importante para você fazer coisas que jamais faria se estivesse na zona de conforto. Você vai criar por causa do modo sobrevivência. Você vai falar, eu posso fazer tal coisa para sobreviver, para sair dessa situação e acaba criando um novo negócio. Acaba tendo coragem de fazer coisas que você jamais faria em outra situação. Fui criado. Meus pais eram muito ativos na igreja. Eles faziam muito trabalho social. Então, eu passei a minha infância e um pedaço do início da minha adolescência acompanhando meus pais nessa missão quase que humanitária, porque eles sempre trabalharam em favelas, em lugares muito pobres. A minha família era uma família de classe média baixa. Eu fui pegar avião com 20 anos. Com 19 anos, eu fui num restaurante pela primeira vez. Eu andava de ônibus cheio, lotado. Enfim, nunca me faltou comida. Não era uma família que a gente tinha problema para comer. Sim.